Você quer comprar com o melhor preço do Brás? Eu vou te levar nas melhores lojas. Estamos aqui no Shopping Azulão, a venda Valtier 307, cruzamento com a rua Alexandrino Pedroso. Veja que o Shopping Azulão tem várias entradas, vários acessos. Agora vem comigo. Chegamos na loja RJ Moda, só novidades e cropped a partir de 15 reais. Eu falei a partir? Não, cropped de 15 reais. Olha o paredão que temos aqui no Neoprene e em outros tecidos buble. Ó, tecido buble, cada um mais maravilhoso que o outro e com preço único. Então se você revende, meus amores, já corre pra cá. Aqui é 15 reais qualquer cropped. Olha só os modelos. Eu já estou aqui babando. Vou deixar o link do WhatsApp aí abaixo na descrição do vídeo pra você acessar direto e já falar com a loja. Só novidades, só peças lindas que nós temos aqui. Mas é claro, meus amores, que eu vou mostrar, ó, mais de pertinho aqui só pra você ver. Ó, o acabamento que é perfeito. É direto do fabricante com bojo, ó. E se você revende, já corre pra cá, já pega essa dica. Opções de cores tem bastante e a qualidade também é excelente. Olha só as opções de cores que temos aqui. No azul, no bege, no rosa, no salmão, tem bastante cores. E esse aqui, ó, é no neoprene. Qualidade excelente. Modelando aí até um 40, 42. 15 reais qualquer modelo. Olha que maravilhoso. Cada um mais lindo do que o outro. A qualidade excelente das peças, ó. O acabamento que é perfeito. Tem um ferrinho aqui dentro. Eu vou virar aqui só pra vocês verem, ó. Todo forrado. Uma ótima elasticidade, ó. Modela de um 40, um 42, 15 reais. E acima de 30 peças, 13 reais. É notícia boa ou não é? É porque é direto do fabricante. Tem mais opções de modelos? Tem, ó. Bastante opções de modelos. Essa malha é maravilhosa. O acabamento também é perfeito. Olha só aqui atrás. Que maravilha. Tem essa argolinha aqui, ó. 15 reais e acima de 30 peças, 13 reais. Tem mais opções de modelos aqui, ó. Com bojo. Um que está sucesso também. No pozinho. Esse modelo aqui, ó. Ele tem zíper. A costura é bem acabada. E é sucesso de vendas, ó. Direto do fabricante aqui pra vocês. Eu vou mostrar mais essa opção aqui, ó. Que tem a alça na trancinha, ó. Que maravilhoso. Com bojo aqui por dentro. Lindo demais, meus amores. Eu já estou aqui, ó. Babando com tantas opções de modelos, de cores. E com um preço maravilhoso pra você que revende, ó. Já pega essa dica. Essa loja é sucesso. Acabou de chegar aqui no Shopping Azulão. E já está arrasando. Quando eu falo pra vocês que as melhores lojas, os melhores fornecedores vocês vão encontrar aqui no Shopping Azulão. É pra correr mesmo e aproveitar. Preço especial de 15 reais. E acima de 30 peças, você leva a 13 reais. Olha só. Vou dar uma repassadinha aqui só pra vocês verem. Cores e modelos estão aqui. Então aproveita. Vamos pra próxima loja. Moda evangélica direto do fabricante. Saias do M ao GG. Estamos aqui na loja Vilma Valente. Só peças lindíssimas. Então se você revende moda evangélica, já corre pra cá. Vem conferir. Box 152 do Shopping Azulão. É só peças lindíssimas direto da fábrica. Saias no bengaline com elastano. Olha que maravilhosa. Ela tem essa faixa pra fazer amarração. Com passante largo. Modelo com bolso. Diversas cores, meus amores. Olha só as opções de cores. Tem bastante. Que você pode conferir tudo via WhatsApp. Do M ao extra G. Com cores diversas. 50 reais. O valor é no atacado. Meus amores. Se vocês trabalham com moda evangélica. Já vem aqui conferir comigo. Blusinhas a partir de 35 reais. Olha só os modelinhos. Cada uma mais linda do que a outra. Tem várias estampas. E olha só a saia. Maravilhosa. Vestidinho soltinho. Bem despojado. Também tem. Olha o longo que está show. Novo escolinho. Encorpado. Forrado. Temos mais opções de modelos aqui. Bem soltinho. Com manguinha. Aquele modelo bem despojado. Cada um mais maravilhoso que o outro. E vem pra cá. Confira mais. Blusinhas nós temos aqui. Do M ao extra G. É isso mesmo. Do M ao extra G. Por 50 reais. Na manga longa. Tem esse detalhe aqui. Com golinha alta. Esse modelo aqui. Golinha de padre. Maravilhosa. Manga com punho. 50 reais. Do M ao extra G. Saia de couro. Também temos aqui. Com variante de cores. Com fenda. Aquele couro ecológico. Bastante. Elasticidade. 65 reais. No atacado. A blusa. Nós temos mais opções de cores. Reparem que ela tem essa faixa pra fazer amarração. Super chique. Estilosa. Manga bufante. 50 reais do M ao extra G. Tem mais opções de modelos. É de cores. Saia de linho. Com fenda. Olha só a blusa aqui. Estilo uma golinha fechada. Com golinha V. Show demais. Também dentro do valor de 50 reais. Agora. A Vilma Valente. Arrasa nas saias. Meus amores. Cada uma mais linda do que a outra. Com fenda. Com forro. No tecido linho. Cores variantes. Por 55 reais. No atacado. Tecido linho. Forrada. Tem mais cores. Da blusinha. De 35 reais. Cada uma mais linda do que a outra. Olha só essa opção aqui. Com manguinha. E também tem assim. Um diferenciado na manguinha. Bem show. 35 reais. Esse modelinho assim. Com manguinha bufante. Com babadinho. 35. E mais opções de saia. Essa saia aqui. Foi a que eu mostrei pra vocês. Olha que linda. Do M ao extra G. Por 50 reais. No bengaline. Com elastano. Tem cores. Essas saias. Meus amores. São sucesso de vendas. Então se você trabalha com moda evangélica. Saias. Já vem conferir aqui na Vilma Valente. Qualidade excelente. Com elastano. Do M ao extra G. 50 reais. Olha só que maravilhosa. Já vou mostrar mais uma opção. Meus amores. Que eu estou encantada. Com a qualidade que a Vilma trabalha. É uma peça muito linda. Ela tem zíper. Aqui na lateral. Bem sofisticada a peça. Por 50 reais. E o que é legal. Que é sucesso de venda. Se é do M ao extra G. O mesmo valor. Opções de cores. Tem bastante. Pretinha básica. É sucesso. Blusinha de 35 reais. Olha só. Tem bastante opções. De estampas. Também de cores. 35 reais. MG, GG e extra G. 35 reais. Você vai conferir tudo. Via WhatsApp. No catálogo. Presencial. Atacada a loja. 6 peças. Que é legal. 6 peças. Você já leva para a revenda. E para enviar. Acima de 8 peças. Envia para todo o Brasil. Agora vamos conferir mais lojas. Vamos lá. Uma outra loja. Que está sucesso. No Shopping Azulão. É um CK Fashion. Aqui nós temos. Conjuntinhos. Com preço. Bem bacana. Se você revende. Meus amores. A qualidade perfeita. Então se você trabalha com peça de boutique. Aqui é a loja. Macacão. Novo escolinho. E veja só o look. Diversos modelos. E aqui em cima. Temos uma malha canelada. Mais comportado. Com manguinha. E outras opções de modelos. Vestidos. Aqui tem de tudo. Cartãozinho da loja. Seca, fecho. Tem WhatsApp. Eu vou deixar o link do WhatsApp aí abaixo. Na descrição do vídeo. Para você acessar direto. E já falar com a loja. Conjunto. Novo escolinho. Pantalona. Com bolso. Tem o detalhe atrás. Fazer amarração. R$95. O conjunto. Só o macacão. Que está maravilhoso. Também. Com bolso. Corpo de lasteque atrás. Novo escolinho. Por R$95. Mais opções de conjuntos. Por R$95. Por R$95. Com diferenciado atrás. Com lasteque. A saia tem elástico atrás. Que saia maravilhosa. Tecido bem encorpado. Forrado. Com bojo. Por R$95. Tem opções de cores. Conjunto no moletinho. Olha só que maravilhoso. O moletinho. Com diferenciado. Tem esse detalhe aqui. E olha só o saião. Olha a modelagem. Por R$80. No moletinho. Conjunto na malha canelada. Olha só o diferenciado desse conjunto. O detalhe. Tem o detalhe aqui também. Para fazer amarração. Com todo diferenciado. Olha só a peça. Que maravilhosa. Com fenda. Olha a modelagem. Modelo com bolso. Bem sofisticado. Conjunto na malha ribana. R$75. Modelando até R$42. R$44. R$75. Atacado presencial. 3 peças. Para enviar. 5 peças. Já envia para todo o Brasil. O contato vai ficar abaixo. Modinha. Botique. Eu trago para vocês hoje. No shopping azulão. Olha só a maravilha de peças. Alisson Modas. Box 230. Corredor 4. Passarela 4. É shopping azulão. É sucesso. E é direto do fabricante. Olha só as peças. Lindíssimas. Que eu trago para vocês hoje. No canelado 3D. Com aplicação. Cada uma. Mais maravilhosa. Maravilhosa do que a outra. As peças. Quanto? R$30. Só R$30. É para você arrasar. Meus amores. Olha só. Estou encantadíssima. Com detalhe. Com brilho. Tem bastante opções de cores. E de modelos. E de modelos. Dos crop. Peças. Então se você trabalha com peças chique. De boutique. Já vem conferir a loja Alisson Modas. Eu vou mostrar umas peças diferenciadas. Que eu tenho certeza que você não viu ainda. Mas já está nas páginas do Instagram. E já tem aqui na Alisson Modas. Conjunto no linho. É no linho mesmo. Com detalhe de cianinha. Forrado. Olha que maravilha. Olha a saia forrada. No tecido linho. O saião maravilhoso. Cheio de cianinha. R$75. No linho. Com cianinha. Um modelo diferenciado. Eu tenho certeza que é sucesso aí na sua loja. Tá show. Modelo até o manequim 42. É sucesso. Eu já peguei aqui opções de cores. Veja que ele está ajustado. Modelo forrado. Cores diversas. E com preço especial. Então se você revende peças de boutique. Aproveita. Já corre para cá. Já pega essa dica. Alisson Modas. É no Shopping Azulão. Para tudo para esse macacão. Meus amores. Olha o caimento da peça. No tecido linho. Bem encorpado. Com esse diferenciado. Essa aplicação aqui. Com essa flor. Modelo forrado aqui por dentro. Com bojo. Tem detalhe para fazer amarração. O macacão no linho. R$65. R$65. Ó. Cores. Tem bastante. Opções de cores. Então se você já quer arrasar. Quer garantir as suas peças para final de ano. Já corre para cá. E já vem conferir. Olha só que maravilhoso. Com esse detalhe. Com a aplicação dessa flor. Modelo com bojo. No tecido linho. Forrado. Tem diversas cores. R$65. Eu já estou de queixo caindo aqui. Olha só que maravilhoso. Forrado também. Esse modelinho aqui. Com cianinha. Com cianinha. O detalhe. Com bojo. No tecido linho. Vou virar atrás aqui. Só para vocês verem. A qualidade da peça. É sucesso ou não é? Modelando até um 42. Também temos esse outro modelo aqui. Com bojo. Que maravilha. Ele tem elástico aqui. No tecido linho. Com lasteque aqui. Forrado. Cores diversas. R$75. Olha só que maravilha. Cada um mais maravilhoso do que o outro. Então corre para cá. Meus amores. Quer conferir mais peças? Quer, né? Porque a loja é um encanto. Confira tudo via WhatsApp. Presencial. Atacarejo. Atacar de varejo. É o mesmo valor. E para enviar. Se mais seis peças envia para todo o Brasil. O contato vai ficar abaixo. Para você já chamar a loja no WhatsApp. E já fazer os seus pedidos. Já garanta suas peças. Moda biquíni. Eu já encontrei aqui com um preço especial para vocês que revendem biquínis, triquini. Temos aqui na loja Moda Biquíni. Direto do fabricante. Box 421 do Shopping Azulão. Olha só. Já dando um spoiler. Que maravilhoso. É o triquini. Ó. Três peças para você fazer sucesso. Três peças para você fazer sucesso. Só com o shortinho. Por R$35. Ou seja. Também você leva R$3 por R$100. Verdade. Você leva esse conjunto maravilhoso. R$3 por R$100. Já vou mostrar aqui o cartãozinho da loja. Tem WhatsApp. Tem Instagram. Eu vou deixar o WhatsApp da loja aí abaixo. Para você acessar direto. E já falar com a loja. Ó meus amores. Aqui dentro tem bastante opções de modelos. De cores. Aqui dentro tem mais opções de modelos. Os de duas peças. R$25. É isso mesmo. R$24,99. E os de três peças. Que são o conjunto trijunto. R$35. Que maravilhoso. Com três peças. No Animal Print. R$35. No Liso também tem por R$35. Tamanhos P, MG e GG. Tanto no estampado. Como no Liso. Variante de cores. De estampas. Com preço especial. A R$35. Ou 3%. Aquele modelo diferenciado. Com detalhe. Aquele modelo mais alto. Hot Paint. Uma qualidade excelente. Forrada aqui por dentro. A costura bem acabada. Por R$25. As duas peças. Ó. Trijunto. Tem mais opções de estampas. E também de cores. Olha só as cores. De três peças. Que são o trijunto. Tem tamanhos. Do M ao GG. Olha as opções de cores. Que estão lindas. Que maravilha. Do M ao GG. As cores assim. Que são tendência. Está show. Cada um mais um do que o outro. Tanto no Liso. Como nos estampados. Do M ao GG. R$35. Presencial. E no atacado. Acima de três peças. R$3 por R$100. É só aproveitar essa oportunidade. Deus amores. É diretor fabricante. Com o melhor preço do Brás. Moda praia. Moda biquíni. Essa é para você arrasar mesmo. Para enviar a loja. Faz envio para todo o Brasil. Acima de cinco peças variadas. O contato vai ficar na descrição. O link do WhatsApp. Para você acessar a loja. E já falar direto com a loja. Gostaram de todas as opções. Que eu trouxe hoje para vocês? Gostaram? Ó. Esse turzinho é maravilhoso. Né? Deixa aí um like. Escreva no canal. Vindo a loja. Fala que você veio através da Superchique. Deixa um like. Se inscreva no canal. Beijo. Beijo. Beijo.